E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar fazendo aqui pra vocês o review do Dr. Octops que é uma figura da série Ultimate Homem-Aranha Powerwebs Essa série é da Hasbro e tal E esse nome Powerwebs eu acho que tem muito a ver aí com essas teias de borracha que as figuras têm Porque todas as figuras, eu notei isso na verdade Que todas as figuras aqui da Powerwebs Elas vão ter aí umas teias de borracha pelas mãos, pelos ombros Essas coisas, elas vão conter aí essas teias de borracha Então eu acho que daí que vem o nome Powerwebs, né? Vou mostrar aqui pra vocês a cartela É uma cartela totalmente diferente daquela lá do Ultimate Homem-Aranha Que eu fiz o review Bem aqui ao lado, né? Da cartela Ela tem algumas instruções que tá falando aqui Como que você deve fazer com a Powerwebs, né? Com aquela teia de borracha e tal Você vai prender a teia de borracha aqui, olha só Na parte que tem esses furos aqui, tá? E na hora que você prende, olha só Eu vou demonstrar aqui Ó, você prende Isso daí, essa parte aqui Automaticamente ela vai ficar levantada, olha só Tá vendo? Ela fica levantada E aí você coloca outra parte E aí vai ficar o Dr. Octopus com as garras levantadas, né? Achei muito legal isso daí E você também pode pressionar, né? E aí você vai ver, olha só Que realmente fica bem levantado, né? E aqui atrás da cartela Nós temos outras figuras da série Como eu já mostrei aí no começo do vídeo Que são o Punho de Ferro, o Venom Eu também tenho esse Venom aqui Eu tô pensando em fazer o review dele Eu não sei se eu vou fazer E aqui é o outro Homem-Aranha, né? Ali em cima nós temos Três imagens do Dr. Octopus Né? É meio que uma imagem dele saltando, né? Como tá mostrando aqui, olha só Tão vendo? E aqui tá falando alguma coisa Eu acho que é a respeito do Dr. Octopus Ou sei lá Enfim, essa daí é a cartela Esse Dr. Octopus Ele vem com um manualzinho Eu não sei se ele tá aqui agora Vou ligar aqui pra vocês verem Aqui o manualzinho dele Deixa eu abrir ele E aqui tá mostrando como que você deve colocar Outra coisa que eu esqueci de mencionar a vocês É que essa garra, né? As garras do Dr. Octopus Elas vêm soltas E aí você tem que prender elas nas costas dele e tal E fica muito bem preso E aí aqui também tá mostrando como que é que você deve fazer, né? Igual eu ensinei a vocês agora há pouco, né? Que você tem que prender aqui E aí vai levantar E é isso daqui, ó E aqui atrás não tem nada É só um papelzinho com a frente De instruções E atrás não tem nada E agora vamos falar um pouquinho das articulações do boneco Esse Dr. Octopus Ele é articulado aqui na cabeça Nos braços Não possui articulação nos cotovelos E ele é articulado aqui nas pernas Nos joelhos E também, né? É meio que articulado nas garras, né? Porque ela fica solta aqui E na hora que você encaixa ela se levanta, né? Então é meio que uma articulação, eu acho Ou não Fica aí ao seu critério E... Então isso daí, pessoal Esse daqui foi o review do Dr. Octopus Eu vou dar um zoom melhor aí Pra vocês verem os detalhes Deixa eu focar aqui E... O cabelo dele Ele sai até um pouco da frente Da cara Olha só Deixa eu... Mostrar melhor Olha só Bem legal Então como eu ia dizendo Foi isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse meu review Se possível, avalie o vídeo dando um gostei Isso daí vai ajudar bastante aí no canal E se você não é inscrito Por favor, se inscreva Que aí você vai receber aí Vídeos novos Eu não tenho data específica, né? Eu vou enviando vídeo quando dá certo Aí pra enviar e essas coisas aí Também queria pedir pra vocês visualizarem a descrição desse vídeo Que vai conter links dos canais parceiros Eles fazem reviews também de action figures, né? Figuras de ação aí E é isso daí Valeu, pessoal E até a próxima E até a próxima